O que você acha da Anitta? Qual? A Anitta gostosa do preparo. Adoro. Ela é boa. Ela tá em alta, hein? Tuita, Magalhães. Funkeira é tudo. Vagabunda, drogada, endemoniada. Se ouvir a música da Anitta ao contrário, tem mensagem de satanás. Gosto. O que mais? O que mais, deputado? Não, um negócio é o seguinte, a gente tem que atirar pra tudo que é lado. Eu gosto de furdonço, de confusão. Tão falando muito de Lewandowski, né? Mas não tem aquele cheiro de Sonia Abrão que a gente gosta, entendeu? Vem cá, Joaquim Barbosa, ele é preto, né? É. Mas a gente usou isso em 2011, gente. Se a gente falar desses médicos estrangeiros aí, eles vêm da África, eu não sei. Não, vem de Cuba. Mas são pretos? Alguns. Não, então não. Pra ter repercussão tem que ser 100% preto. E se a gente trouxesse à tona um assunto meio adormecido? Se a gente pegasse nazismo? Hitler! Tuita, Magalhães. O nazismo teve seus benefícios. Hashtag Pronto Falei. Maravilhoso. Maravilha. Concentra, gente. Vamos lá, só mais um minho. Concentra. Que é difícil, só me vem coisa de viado na cabeça. Viado é um negócio que garra na cabeça. Mas foda-se, vamos falar de um viado morto aí. Cazuza, Renato Russo, Bin Laden. Ó, a Aids... A Aids é excelente. A Aids... tem coisa aí. A Aids foi uma benção. A Aids foi providência divina. Gênio, gênio. Ai, faz o meme no Face. Já vou começar agora. Deputado, já posso convocar uma coletiva de imprensa que é pra já? Gonçalves, convoca aí a produção. Fala pra filmar o culto de hoje à noite. Que eu vou falar mal desse papa novo aí. Aí mais tarde a gente solta um vídeo desemporrada na net. E, deputado, você vai trabalhar agora? Imagina, eu vou dar um tapa na chapinha que isso vai render o Jornal Nacional certo. Divo. Música Prepara que agora é hora Show das poderosas 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 Show das poderosas